Ninguém acertou as seis dezenas do concurso número 1451 da Mega Sena, sorteado neste sábado. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, que vai ser sorteado na quarta-feira, deve pagar 40 milhões de reais. Os números que saíram neste fim de semana foram 2, 10, 11, 33, 52 e 57. Ainda de acordo com a Caixa, 164 apostas acertaram a quina e levaram 19 mil reais cada. Outros 12 mil apostadores fizeram a quadra e receberam 350 reais cada um. E agora chegou o momento de a gente ficar por dentro das últimas notícias esportivas de Itajaí Região. O nosso repórter Carlos Maganin acompanhou o campeonato de kart que movimentou o Parque Beto Carreiro neste sábado. Acompanhe. É isso mesmo, Luciana e telespectadores em casa. A partir de agora, o Esporte News e a MCA TV contam todas as emoções das 500 milhas do kart aqui no Parque Beto Carreiro World, que movimentou o dia de sábado e a noite inteirinha. E a gente conversa com um dos grandes idealizadores e organizadores desta grande festa, Felipe Giafone. Uma festa bonita, claro. Tem aquela competição dos pilotos de todas as categorias de alta velocidade. Agora aqui no kart, um pouco mais lento, mas uma grande organização e uma grande festa. Ah, legal, tá. Acho que o Parque Beto Carreiro fez um excelente trabalho na pista, é uma pista espetacular aí. Agora estamos no meio da corrida, estou meio quebrado aqui, mas por enquanto está tudo indo legal aí, a organização está tudo em ordem. Faltam algumas horas para acabar. E como é que foi até chegar esse momento da corrida? Porque você já está aqui há algum tempo organizando, são contato com os pilotos, porque também eles têm as agendas deles, né? E conseguir reunir esse pessoal de qualidade aqui. Ah, isso aí é um trabalho que a gente vem fazendo há vários anos, né? Então a gente tem um conhecimento bacana, os pilotos aí, a grande maioria deles dão grande apoio também para esse evento. Então é um trabalho forte até ontem, aí hoje eu virei piloto. Então agora é o momento de relaxar quando entra no kart ou é uma preocupação diferente? Não, eu adoro, a hora que eu entro no kart dá uma desligada, porque aqui sempre eu fico meio preocupado com várias coisas, mas quando eu entro no kart é a parte que eu mais gosto, porque dá para dar uma desligada da organização e fazer aquilo que eu gosto. E como o Marinho Filho falou na previsão de sexta-feira que à noite choveria, a chuva veio, mas mesmo assim não atrapalhou a emoção das 500 milhas de kart aqui no Parque Beto Carreiro World. Muito quente essas últimas voltas antes do encerramento da corrida. Após 12 horas, 650 voltas, encerra as 500 milhas do kart aqui no Parque Beto Carreiro World. Muita emoção, muita chuva, muita adrenalina e um grande público que prestigiou esse evento. E após 12 horas, com esse lançamento do morteiro, é dado por encerrado então 12 horas de prova, 650 voltas e um show na pista dos pilotos de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula Truque, GP2 e todas as categorias do automobilismo representadas aqui nas 500 milhas do Parque Beto Carreiro World. Legal, e Carlos Maganin está de volta aqui no estúdio com a gente aqui no Sport News. Maganin, muito bacana esse campeonato e os vencedores você vai falar agora, né? Isso, com certeza. Muito legal, muito bem organizado também por toda a equipe do Parque Beto Carreiro, o pessoal também que fez toda a organização, o Felipe Tiafone que foi quem reuniu, quem convidou os pilotos a participar, equipes também de nomes não tão conhecidos, mas que deram um show na pista, né? E a equipe vencedora, claro, foi a Spirit Sport e eu conversei com um dos pilotos, era um trio, né? Porque imagina, 12 horas na pista, com o calor, com o sol e o cansaço, tem que ser uma equipe de no mínimo 3 pessoas, até 10 pilotos poderiam fazer parte dessa equipe. E a equipe vencedora foram 3 pilotos e eu conversei com um deles, o Hernani Kuhn, que falou sobre a vitória no Parque Beto Carreiro em Penha. Eu não tô acreditando ainda que a gente ganhou, a gente fez um ótimo trabalho, essa chuva deu uma complicada no final, a gente não sabia o que ia acontecer e a gente acabou usando a cabeça mais e consegui uma vitória graças a Deus, agradecer muito a minha equipe, aos pilotos que andaram comigo, fez um ótimo trabalho, estamos felizes por isso. Esse final com chuva foi mais estratégia do que a força, a velocidade? Esse final com chuva foi bastante complicado, a gente não esperava que chovesse, mas acabou nos ajudando em certos aspectos e conseguiu a vitória. Primeira vez aqui no Parque Beto Carreiro, a pista? É a segunda vez, ano passado a gente já esteve aqui, a gente ficou em quinto lugar e esse ano a gente conseguiu a vitória. Primeiro lugar com gostinho, melhor do que ano passado então? Com certeza, primeiro lugar com gostinho de vitória e vamos comemorar bastante ainda. Obrigado pela posição. Uma parte da equipe chegou antes da largada e ficamos até o final e com chuva. A MCA então acompanhou do começo ao fim da corrida, né Marlene? Do começo ao fim, toda essa emoção e a emoção da galera também na pista e também fora da pista. E ao longo dessa semana a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse campeonato de kart. Isso, sobre o kart, tem novidades também, aí conversei com o Alex, que é o presidente do Parque Beto Carreiro, o filho do Beto Carreiro, né? E tem novidades por aí também no parque, falando de alta velocidade. E com o kart, Luciano, então encerramos a parte do esporte aqui do MCA Notícias. Não, peraí, acho que você está esquecendo de alguma coisa, Margarine. O Corinthians. Ah, claro, o Corinthians, claro. Não podia esquecer o Corinthians, né? Grande campeão aí do Mundial Interclubs. Guerreiro mais uma vez fez, na primeira partida fez o gol. E na segunda decisiva partida contra o Chelsea fez também o gol. Levou o Corinthians ao título e a torcida corintiana aí, até o momento, muita gente comemorando. Nem foram trabalhar muitos, né? Já estão aí emendando e comemorando essa vitória. O bicampeonato do Mundial Interclubs. Bonita festa no Japão. E amanhã, pela manhã, o time chega ao Brasil e aí, já sabe, né? Aeroporto fechado, estradas fechadas e muita festa corintiana amanhã aqui no Brasil. Pena que eu não apostei alto, porque eu apostei no Corinthians na sexta-feira e você apostou no Chelsea, né? É, eu apostava no Chelsea, mas infelizmente não deu. Tá certo, então. Feliz aqui pelo time do Brasil que ganhou. Com certeza. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com uma reportagem sobre as apresentações ambulantes de um grupo cristão aqui de Itajaí. Eles levam esperança às pessoas através dos testemunhos de cada ator. O MCA Notícias volta já, já. O MCA Notícias.